Ai! É porque toda hora tá no celular, eu falo. Nossa, eu tô sinusite e eu vou sugar... Como é que fala? Catarro, sem ser ofensivo. Tatu, né? Você fala tatu. Não, tatu é caquinha. Tá, mas eu vou ficar sugando pigarro. Pigarro? O vídeo inteiro. Pigarro, pigarro é quando tá entre a nariz e a boca. Eu chamo de catarro. É um catarro quando já tá no pulmão. Bloca, sai amarelo. Nossa, me conta sobre sua faculdade de medicina. Tô podre. Hoje vamos brincar, B. Nossa, tu não sabe nem fazer vídeo mais. Tá pensando como era sua abertura? Oi, gente! Oi! Hoje vamos adivinhar os preços das minhas bolsas. Já teve da bebida, já teve... Dos tênis. Dos tênises. Das maquiagens. Só vou pegar, me perdoa. Ah, não, amor. Ah, não consegui. Amor, eu não vou conseguir ficar aqui? Qual mais que a gente fez? Não tava fedendo. Eu quero sair. Tá abafado. Entrou no sofá os fundos. Que bojo, mano. Vou levantar o sofá, vai estar da cor da esponja. Vai estar tudo aqui na descrição, todos esses estilos de vídeo que a gente já fez. Adivinhando o preço de tudo. E agora a gente vai adivinhar os preços da bolsa dela. Das bolsas dela. E o que eu falei? Da bolsas dela. Preços da bolsa dela. Vai, escolhe a primeira coisa que vai adivinhar. Quantas bolsas são? Sete. É tudo isso de bolsa? Essas são algumas. Você tem quantos braços? Você é o Goro do Mortal Kombat? E você tem quantas peças que você tem mais de 100 pares de tênis? Mas o tênis é útil, né? Serve de alguma coisa. A bolsa. Fala, peraí. A bolsa. Tá, o que você põe aqui e o que cabe aqui? Isso aqui eu levei na graça. Me fala o que cabe. Eu não quero saber o quanto você usou. O que cabe aqui? Coube os meus dois passaportes. O seu passaporte, o seu dinheiro, os meus cartões, o meu hidratante labial, o meu álcool em gel e o meu celular. Essa porra que você põe a mão, você cai em outro planeta. Você vendo? Ela vem na gaveta de casa, ela pega o que quer. Qualquer coisa. Mochila é tão mais confortável. Não é. Porque você pega uma porcaria de uma bolsa. Isso é pochete, é mais confortável que isso? Ah, isso é uma pochete? Puta, então tá fora de moda. Aí já tá tudo errado. A utilidade da mochila. Ó a mochila. Você põe a mochila, por quê? Porque você não quer carregar nada nos bolsos e põe aqui, ó. Você nem sente que tá de mochila. É pra correr, pra fazer tudo. Isso aqui você tem um peso na mão de qualquer jeito. A bolsa. Isso aqui no casamento de mochila, é isso que eu dou isso aí. Amor, se você estragar isso aí... Tá no vídeo é, pode se divertir. Não, não é. Tá aqui. Pochete da Gucci Gang. Quanto custa o outfit? É o nome do vídeo. Quanto custa? Dois mil reais. Mais? O quê? Uma pochete? Deu três mil reais na pochete. Eu compro um Ford Car por dois e quinhentos. Eu vou trocar isso aqui por um Ford. Não, eu não falei dois e quinhentos. Você falou três. Pelo amor de Deus, você pagou quando é essa porcaria? Três e quinhentos. Errou. Quanto? Três e oitocentos. Não, vai se lascar. Tira isso daqui de perto de mim. Agora a versão maior, oito mil. É, aquilo ali maior. Tá? Então, é mais ou é menos? Você... De onde? Oito mil? Oito mil. Menos. Por que menos? Se aquela ali é... Essa aqui é o dobro daquela. Não, é que essa aqui é mais o estilo tipo pochete e tal. Não é pelo tamanho que você comprou uma bolsa. Não. É se lascar, mano. Três e novecentos. Mais. Quatro e duzentos. Mais. Já foi dez alternativas. Já foi? Acabou? Cinco mil? Quatro mil e setecentos. Meu Deus. Calma, gente. Vamos explicar. Isso eu tô traduzindo pra valores em real. Valores em dólar é tipo assim. Isso aqui é, sei lá, novecentos dólares. Dólares. Não, não, que também é bem barato. O dólar é quatro e cinquenta. Tá tranquilo. Se alguma dessas você comprou esse tempo a trazer? O quê? Isso aqui é dois em um, hein? Ah, vai pra puta que o pariu isso aqui. O que é? Uma carteira? Que pode ser bolsa. Por que ele não usa a carteira? Gente, mas qual que é a necessidade de pegar a carteira e andar assim, ó? O bandido vê isso aqui. Vocês querem ajudar o bandido? Não consigo entender. Ah, vou inventar um negócio novo. A carteira que você anda mostrando aqui, ó. Os documentos caem, tem que toda hora pegar o documento. A ponta do dinheiro pra fora aqui, assim, ó. Me rouba, me rouba, me rouba. Ah, não é possível. Isso aqui era pra compor um look. Aí você comprou? Pra compor um look? Foi. E onde você foi com isso aí? O carnaval, Salvador. Propício pra dar com a carteira no peito. É perfeito. É um lugar ótimo. Pra você andar com a carteira aqui. E aí, galera? Não, vai dando assim, ó. Não, tá seguro. Na 25 de março, os caras abrem mochila. Não vão conseguir levar uma carteira. Isso aqui, eu vou falar quando eu pago, tá? Tá. R$2,50. Eu pago. Ah, eu te dou agora, a vista. A hora está partindo. R$300. R$300. Ah, finalmente algo coerente aqui nesse vídeo. Olha. R$150. Acertou. Ah, ah, ah. Ah, então isso aqui eu posso judiar dela. É bonitinha, não é? Mas não faz sentido, né? Amor, faz sentido pra levar o batom. Tudo bem, mas põe no bolso. Tira essa corda. Você acha que vestido tem bolso? Ó, isso aqui, o Hot Valley, deixou cair lá na loja, os caras colocaram na carteira e falou, É, vende aí, ó. Era R$50? R$150. Nossa, essa que você usa. Que é? O que foi? Vale a pena, porque eu uso ela muito, né? Sabe o quanto eu uso ela? Não, tá até em estado decadente ela. Cala a boca. Eu vou abrir, eu nunca abri. Não, e o que me impressiona é, Ramon, pega o negócio da minha bolsa lá. É o menor espaço do mundo, mas é o pior lugar pra você achar qualquer coisa. Ah, não tem moedas aqui ainda. Tem o que protegendo aqui? Nada? Isso aqui, ó. Isso aqui é o decoro de não, que as faltas não tem. Pera aí, pera aí. Não, pera aí. Mostra aqui pra galera onde tá a proteção. Isso aqui é. Isso protege do quê? É blindado, né? O quê? O que que é isso? Mas não cabe merda nenhuma, não dá pra trazer um abacaxi da feira. Aí tem, aonde põe? Aí tem o bolso da moeda. Onde ela põe a moeda? Para! 8 mil. Acertei? Ah, vai pra puta. Tira isso aqui. Vai, vai, vai. A mochila da Nike é 150 reais ali na centavo. Amor, quanto tempo eu tenho essa bolsa? Não, minha mãe sempre me diz que caro é o que a gente compra e não usa. Que o que compra e usa não é caro. Você já tinha isso aqui antes de eu te conhecer? Você tava junto quando eu comprei. Nossa, eu motivei você a comprar? Você não me falou o valor, né? Nossa, nunca mais vou ter receio de comprar tênis. Esse dia eu comprei outro tênis. Tô aqui no site com um tênis 200 e pouco. Falei, nossa, bonito esse tênis. Comprei, comprei escondido, né? Nem avisei ela. Porque não tem mais lugar pra confiar o tênis aqui. Só vou enfiar na cabeça dele. Aí o tênis chegou, tirei da caixa, joguei a caixa fora, botei ele na armária. Amor, o que você tá mexendo? Nada, nada. Aí beleza, botei o tênis no pé. Eu tentava botar o pé onde a vista dela não alcançava. Eu andava só onde meu pé escondia. Pra ela não ver, juro por Deus. Eu juro por Deus. Aí uma hora eu pisei e ela viu, nossa, que tênis é esse? Falei, puta. Ele tava em promoção, tava em promoção. Aí ela, é tão bonita. Aí eu fiquei à vontade. Falei, isso. É, não, paguei tanto. Ela, ó, que ótimo. Nunca mais vou ter receio de comprar um tênis. Vou completar a coleção do Bob Esponja agora. Ah, não, não tem onde colocar. Essa bolsa ocupa um espacico. Eu sei que eu ocupo um espacinho, porque não cabe nada. Não, porque eu tô sempre usando ela. É pra dormir? Isso aqui tem que usar pra dormir. Isso aqui tem que fazer tudo com isso aí. Quer um café? Ela tem que fazer alguma coisa. Sai um gênio nessa porra? Aham, vida. Vai sair o Will Smith aqui, eu tô falando. Eu vou dar na sua cara, eu vou dar na sua cara. Tó, tira isso daqui. Por que você falou o preço e eu tentava... Ah, não falou ainda, né? Não. 10 mil. Quantas vezes já chutou? Segundo agora. Mais. Ai, mano. Nossa senhora. Tá curando até minha sinusite. Gente, calma. Eu não paguei isso em reais. Eu jamais pagarei isso em reais. Quanto foi em dólar? Quanto foi em dólar? Peraí, deixa eu tentar adivinhar, senão vai... 12. Ah, não, mano. Foi 3.500 dólares. Nossa senhora. Mais ou menos 15 mil reais. Nossa senhora. Eu coloquei uma meta de, tipo, se eu chegar assim, tal... Tipo, se eu fechar tanto de trabalho, eu vou comprar uma bolsa. E aí, a bolsa que eu queria. Essa, essa Chanel foi a minha primeira bolsa de marca. Tá me imitando? Você é idiota? Você quer uma bala? É uma bala. Pega ali. Ridículo. Qual que é o problema? Você paga 2 mil numa bebida? 3 mil numa bebida? Nossa, que mentira. 1.700 é 3 mil. 1.700. Já comprou outra, família. Você paga 1.700 numa bebida e quer falar que eu pago numa bolsa? A bebida vai em uma tomada. A bolsa também, é só passar um bandido, não é tomada. Assim, ó, é que muita gente pode achar futilidade. Mas, cara, eu vou em muitos eventos, eu sempre, tipo, tenho vários trabalhos que eu tenho que estar arrumada. E eu falei, eu quero uma bolsa de marca. E aí, comprei, juntei meu dinheiro, juntei por dois anos e meio, foi mesmo. Eu juntei por dois anos e meio esse valor. E comprei a bolsa, entendeu? E tô aí, feliz ano com a minha bolsa. E que se dane. Meu, eu comprava os carnês do baú, acho que dava pra ganhar mais coisa. Isso aqui é o quê? Rei de galinha morta? Isso aqui é um sofá velho, não é? Ó, tem o cheiro da minha avó. Olha isso aqui. Não é, não tá me dando agonia, não sei explicar o que é. Eu acho que é o... Não sei. Ué, essa aqui também tem isso aqui, ó. Não, mas essa aqui tá feia pra caramba. Que marca que é isso aqui? Salohan. O quê? Essa aqui foi dois mil reais. Mil e setecent. Só porque eu tô fazendo uma de marca. Uma de marca? Não. Foi menos de cem reais. Menos de cem reais isso aqui? Você quer dar... Por isso que tá assim feia? Tá vendo a diferença? Na verdade você consegue perceber só de olhar. Mas isso não justifica 15 mil. Essa aqui. Essa é... Essa é bonita, vai. Essa é bonita, essa cabe ao abacate, essa da Pai da Feira. Você tava junto quando eu comprei também. Essa eu comprei na Rússia. Amor, não fica querendo olhar dentro. Não se mexe em bolsa de mulher. Você limpa a orelha e deixa assim na bolsa que você comprou na Rússia? É a maquiagem que eu comprei no carro. Aqui, ó. Com o cartão do Sous Clube que você sempre perde. Olha, você tá careca na foto. O que que é isso? Você raspou a cabeça? Olha a carinha dela. Mãe, eu tô careca. O que que ele lhe lhe... Tem o negócio... Você vai pegar aqui. Tem o que ele da dentro? Não tem. Tem dinheiro! Que dinheiro? Tá, me devolve. Que dinheiro? Não tem dinheiro. Devolve o dinheiro do SBT, se é da puta. Fala. É mais cara que a outra? Não. Ela é mais cara. 7.233. É mais caro. E 34. E 35. Para, irmã, é um preço arredondado. 10 mil. Agora ela custou 10 mil. Então pronto, acertei. A gente tá falando agora. Não estamos falando de ontem. 10 mil reais, uma boa. Tá bom. Bela aquisição. Parabéns. Muito obrigada. Não vou criticar, mãe. Olha aí, mais um, hein? Gente, é prato. 12 mil reais. 7. Vou olhar. Acertei, pronto. Acabou. Eita. Menos. 5. Menos. 3. É. 3 mil. O que ela custa hoje, né? Que ela é da luxo de brechote. Não, e por que compra a bolsa pra guardar papel? Vai formar uma maconhona enorme? Guarda uma sedona. Quantas vezes você usou isso aqui? Que é essa aqui? Não usei ainda. E quanto tempo você tem ela? Chegou faz essa semana. Essa semana da luxo de brechote. É sério. Eu tava aqui quando chegou. É? Não. Faz umas duas semanas. Para. Errou quase tudo, né? Claro. Nossa, tô até passando mal. Não, essa água é minha. É, vende a bolsa. Amor, essa é a minha que eu comprei da garrafa mineral. Tô passando mal aqui. Gente, ó, calma, tá? Tem várias que são second hand. Eu vivo postando lá no meu. Lá no meu Instagram, é sério. Segunda mão. Eu sou o tradutor. Segunda mão. É, tipo, tem bolsas que não são de primeira mão, entendeu? Tem vários sites hoje em dia, que é tipo, moda consciente. Que é tipo, faz troca, aí vende uma que tem, compra outra nova, entendeu? É isso. Essa aí se eu morrer, você já sabe. Vou colocar no seguro de vida. É isso aí, tem várias assim, que são da luxo de brechó, que tipo, eu não comprei zerado. Enfim, é isso aí. Tchau, galera. Se inscreve aqui, por favor, deixa o like, tá? Para valer a pena esse estresse aqui desnecessário na sala. Sou pena de novo. Ah, não, vida. Mano, beijo, beijo, beijo. Tchau, deixa o like. Se inscreve no canal. Ah, não, vida, não, não. Não, não, não. Eu vou te dar um soco, eu vou te dar um soco. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu vou te dar um soco. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Me dá um abraço, me dá um abraço. Te amo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui.